1 a 2 e meia e... Ai, meu bem! Ai, tudo bem! Gente, ai, minha cabeça. Gente, primeira maquiagem com 26 anos. Eu quis deixar nesse vídeo separado da minha festa. Vocês não viram o vlog da minha festa, tudo que aconteceu. Os presentes que eu ganhei, o que eu fiz. Eu usei 3 looks, só que no vídeo eu só mostrei 2. Mas eu quis separar pra mostrar pra vocês como eu fiz a minha maquiagem. Tudo que eu usei, eu fiz um reboco. Todo contornado, ficou muito diferente nas fotos. Eu fiquei assim, muito gata nas fotos com a make que eu fiz. E a minha primeira maquiagem com 26 anos. Meu Deus, eu tô velha! Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você tá achando do canal. Vai pro Instagram, que tem muita coisa legal. Vai pro Twitter, que agora eu sou no Twitter. Vai para o TikTok, que eu também tô lá. E temos também uma novidade. Se preparem. Telegram. Se você quiser fazer parte do meu grupo do Telegram com a minha equipe. Pra saber tudo em primeira mão. Novidades e coisas, spoilers e tudo. Vocês que vão fazer parte da minha equipe. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui embaixo. E você vai pra lá. Já tem muita gente e eu sei que tem muita novidade por lá. E agora vamos ver o vídeo. Vamos fazer uma maquiagem de 26 anos, porque eu não sou obrigada a ficar assim com essa cara de derrota. Tô linda! Primeira coisa que eu vou fazer, passar um hidratante. Hoje eu vou me maquiar com tudo que eu tenho, assim, direito. E eu tô recebendo tanta mensagem, tanta mensagem. Que eu tô assim, meu Deus. Que felicidade. Vou passar um pouquinho de façale. Que eu não uso há muito tempo. Chega a endurecer, gente. Endureceu meu façale. É pra cá. Eu vou passar aqui pra dar um glow. Ó. Tô toda brilhando. Agora eu vou passar um primer. Do nariz. Que é onde eu tenho mais problema. Aí eu vou passar nessas minhas linhas aqui. Pronto. Já vou passar já um hidratante labial. E minha voz, hein? Minha voz não vai voltar, não. Vou usar a base que eu mais gosto. Que é essa base aqui. Ai, tá muito gelada. Caprichar hoje. Porque hoje eu quero fazer uma foto bem gringuística. O quê? Vou ser um corretivinho. Eu nem sei a foto que eu vou fazer, gente. Não preparei nada. Vou agora começar a pensar qual a foto eu vou programar pra fazer. Agora chegou a hora do contorno. Pegar aqui o meu contorno. Já vou aqui fazer o meu nariz. Hoje eu vou deixar o nariz de Michael Jackson. Bem fininho. Então eu venho e trago aqui até aqui em cima. Aqui. Bem aqui. Bem afilado. Aqui pra ficar bem contornado. Vocês estão vendo aí uma cirurgia plástica. Aqui, meu amigo. Aqui eu capricho. Vocês já sabem. Eu capricho aqui. Agora, bonzinha. E vamos esfumar isso aqui. Agora eu vou vir com o corretivo novamente pra iluminar os pontos certos agora. Ó, eu vou vir aqui. Passo aqui por cima. Pouquinho reboco, tá, meninas? Uma coisa assim. Ai, nem tô passando muita coisa. Vou iluminando. E esfumando. Tô puro reboco, amassa a corrida. Mas eu não tenho problema. Acalho agora um blush. Depois eu vou selar tudo isso. Aí quando eu selar, amor, isso aqui não sai nem pela graça. Agora, olha, contorno em pó pra dar aquela reforçada. E é porque na cama ela disfarça esse reboco todo. Pessoalmente, meu amor. Tá assim uma coisa de louco. Iluminador. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Teixinho. Topuzinho do nariz. É agora. O babado é grande. Porque agora é bastante pó. Pra poder tudo isso ficar aqui pra sempre na minha pele. Nunca mais sair. É pó. Bem pouquinho pó. Agora eu vou pegar outro pó. E vou retirando. Passando o tom da minha pele aqui. Pronto. Isso aqui que eu fiz mais não sai mais nunca da minha pele. Tira todo o excesso. Vamos abrir uma asinha, né? Pra gente poder voltar a ter vida. Agora eu vou fazer a minha sobrancelha. Vou correr aqui com a minha sobrancelha. Ó, sobrancelhas ok. E agora, o que eu vou fazer no olho, eu não sei. Mas eu não quero fazer nada muito elaborado não, sabe? Eu quero uma coisa mais de buenas. De buenas nalaguenas. Acho que eu vou passar um marronzinho. Jogo um marronzinho no conques. Eu vou colocar, calho, um iluminador. Embaixo da sobrancelha. Ó, só embaixo aqui. Eu vou reforçar aqui, né? O brilho. Colar aqui um pincelzinho também. Eu vou passar aqui, né? Que eu vou colar meus cílios. Oi! Tu tá fazendo o quê? Tu vai descer pra almoçar só ver que tu tá acabando tudo. Não, vou agora. Vem, Laura vai se arrumar. Eu tô indo, titi. Eu tô indo. Gente, eu vou colar teu cílio. Vou colar um cílio bem enorme. Eu vou comer, depois eu termino. Uma hora, depois. Vocês vão me perdoar porque é o meu aniversário. Eu esqueci de terminar a maquiagem com vocês. Porque eu desci pra almoçar e tudo mais. E aí eu voltei e terminei minha maquiagem. Colei meu cílio. Peraí. Peraí que aqui é muito acalmado. Ó, colei meu cílio. Aí coloquei marrom aqui embaixo. Puxei aqui na frente. Coloquei meu batom. Vou tacar mais um blush. E tô pronta! Vou fazer umas stories pra falar com vocês lá no Instagram. Vou fazer minha foto. Postar minha foto. É isto. Ai, queria tá tão gata assim que nem nesse vídeo. Que nem nessa make. Eu acho que eu vou reproduzir essa make. Ficou muito perfeita. Eu queria piscar agora e aparecer com a make. Mas não! Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo da maquiagem. Essa maquiagem ficou bem bonita, eu achei. Eu sei que eu não filmei qual foi o cílio que eu usei. E nem... Ó, deixa eu tirar isso aqui que tá me agoniando. Deixa eu pintear meu cabelo. Peraí. Pronto, pintei meu cabelo. Eu não mostrei pra vocês o batom que eu usei. Mas eu vou mostrar qual foi. E eu tenho um tutorial que eu ensino como eu faço, né? Esse tipo de batom. Que na verdade não é batom. Ó, eu não filmei o batom. Vocês viram, eu tava muito, muito eufórica por causa do meu aniversário. Mas eu contornei os meus lábios com esse lápis aqui da Rubikissis. Eu amo esse lápis. Ele tem esse tom aqui mais rosado. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá, reina? Ó, é um tonzinho de boca bem bonito. E passei depois só um gloss. Eu contornei e passei um gloss. Esse gloss da Katarina Hill, da coleção de Prilés. Aquele é maravilhoso. O que eu passei é mais um douradinho. Esse é mais rosê, mas tipo, dá o mesmo efeito. Eu tenho um tutorial de boca que eu posso mostrar pra vocês. Pra vocês verem como é que eu contorno, como é que eu faço. E aí Tchau, tchau. E o cílio que eu já apareci cilhuda pra vocês é um cílio que eu amo o formato. Eu tinha parado de usar cílio postiço e aí eu voltei a usar o cílio grande. Eu tava usando só um cílio no finalzinho e o cílio que eu usei foi esse aqui, peraí. Esse foi o cílio. Você pode ver que ele é mais fininho aqui na frente e no final ele fica mais alongado. Pro meu tipo de olho é perfeito. Ele é assim, ó. Tem um monte de sardinhas e tem a haste bem grossinha. Esse foi o cílio que eu usei. Esse aqui, se eu não me engano, é da Ardell. Ah, eu espero que vocês tenham gostado de ver qual foi a minha maquiagem. Eu me maquiei pra ficar comigo mesma, curtir meu aniversário em casa, com minha família. Eu acho que temos que parar de procurar motivos pra gente se arrumar, pra gente se gostar, pra gente se sentir bonita, se sentir bem. Não precisa ter motivo. Então, era o meu aniversário, mas eu não ia sair, não ia nada. E eu me maquiei, fiz produção, porque eu acho que o motivo sempre é a gente, pra gente ficar bem, pra gente se sentir bem. Então, que você possa também usar esse vídeo como uma ferramenta pra você se sentir bem. Coloca esse vídeo pra rodar e vai se maquiar, vai se curtir, coloca uma música, filma. Isso é muito legal, faz muito bem pra mim e talvez faça muito bem pra você também. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, agora eu tô velha, 26 anos.